Olá, amadinhos! Vocês sabiam que essas gameplays que vocês assistem vem da live que eu faço no Facebook? fb.g.barryuca, live de terça a domingo, começando às 4 da tarde e até 1, 2 da manhã. Vem pra live, tá? Dá uma passadinha lá. A gente joga LOLzinho e vários joguinhos variados de PC e console. É nóis, bom vídeo. Bora lá, vamos ver. Esse rap é pra mim? Sim. Caralho, isso tá muito bom. Hum? Mano, assim, eu não desmerecendo ninguém nem nada. Eu nunca ouvi praticamente nada desses rap. O único que eu ouvi foi um na live do Dudinho. Eu não sei se o Dudinho é deles, o Dudinho Virtuoso, que é absurdo. E eu tinha ouvido um outro, que é do Salsicha. Que é um rap do Salsicha do dia 1º de abril que alguém fez. Tipo assim, os outros que têm esses rap de anime, esses bagulho, é muito cringe. Mas tá absurdo! Tipo assim, a minha expectativa tava lá embaixo. Mas puta que pariu! Ficou muito bom! Ó! Mano, isso ficou muito bom! Mano, quem é essa pessoa que tá cantando? Muito foda! Nossa! Não sei, essa parte ficou muito foda! O que é que tá cantando? Prometo que não quer, mas vou perder outra ligada. Devo fazer subir ou sumir. Sua pulsação. Esse eu ganho de uma estralopura. Derrotando um monstro em outra. Se faltava na sua, só que não. O teu olhinho era toda ilusão. Ouvir dizer que em valor a Cide... Existem pessoas fantásticas Adolescentes com coragem Forzadores da lua E dizem que essa escuridão em seus olharem Pode cegar seu coração Quando olhar Mano, eu tô toda arrepiada Isso realmente ficou muito bom, mano Passaram centenas de anos E eu vi todos sumir Equipe, família e amigos Mas eu ainda estou aqui Anos lutando contra a escuridão Fortalecerão minha determinação Mas também tornou de pedra o meu coração Assombrada a alvorada Disparando luz e sombra Ninguém se compara a cena A Redentor Quando uma garota difícil E por essa alminha que eles colocaram a Nila aqui Compara a cena Gente, a Nila, eles erraram Tá, mas isso é um detalhe Mano, não, isso a gente deixa pra lá Tá, tá tudo bem É só um erro Tá, peraí Eu tenho uma coisa a reclamar Eu não, como eu falei Eu não conheço esse canal Eu não sei muito como eles trabalham O ponto não é esse O ponto é comigo Nessa hora do rap Eu não consigo entender muito Tipo, específico É um rap É um flow, né Rápido Não dá pra você entender tudo que fala E eu tô tentando entender Eu tenho um grande problema Com essas coisas que giram E praticamente eu tô quase fazendo assim Pra tentar ler Tipo, depois eu pego a letra e tal Mas essa girada tá me dando tontura Essa girada tá me dando muita tontura Eu tô ficando agoniada Porque eu tô, tipo, tentando acompanhar a letra E eu tô, tipo Mas tá muito foda A música é uma chave surda Só o vídeo que tá um pouco Me dando um pouco de nervoso E isso, mas sou eu Esse programa sou eu Tipo, tá vendo? Essa girada Nossa, minha cabeça Calma Meu, eu sou velha Calma Nossa, mas as pessoas que estão cantando isso aqui São absurdas Absurdas Elas cantam muito Muito É o que me faz ser única Uma canção é mágica, mais pura E eu quero curar o mundo com a música Segunda em comando Sem perguntas já chego atirando Com o trabalho com o pronto Caçadora de monstros E o meu dever É o mundo defender Meu pó moro é feita De poeira Estão lá A mais cabeça quente das guardinhas Não mexe com as minhas irmãs Vai ser um tiro Vai ser um tiro? Que tiro foi esse? Vai ser um tiro? Que tiro foi esse? Encontrar na luz Mais uma vez Não vamos tirar a escuridão de você Tô que ficar pensando no mundo no final Crepúsculo Me tornei o próprio caos Juro que vou te salvar Minha missão é essa Ai, que vontade de chorar Não, tá muito foda Mano Mano Existem pessoas fantásticas Fantásticas Adolescentes com coragem Portadores da luz Garotas mágicas Garotas mágicas Exigem que a escuridão em seus olhares Pode cegar seu coração Quando olharem E ranando luz Veja a brilhar Starguardians Guardias Estelares Absurdo, caralho, mano, puta que pariu, é estilo do vigor, pois é, gente, isso ficou muito bom, velho, nossa, eu amei essa parte, eu amei essa parte da Ary Eu acho que essa é a minha voz preferida da Ary Não, é que a voz, quem é essa menina que tá cantando? Nossa, a voz dessa menina? Essa menina? Mano, a voz dessa menina, não dá, não dá Eu amei a voz dessa menina Amanda Areia, quem é essa pessoa, velho? Meu Deus, ela é linda, ainda por cima a menina é linda, é ela? Olha que ódio Ainda por cima a menina é linda, eu encontrei mais uma para cadelizar Oh, ficou muito foda, velho, ficou muito foda, ficou muito foda Ficou muito bom, velho, muito bom To all my ladies who got a brother that doesn't treat them right Put your finger right in his face and tell that man bye-bye I'm too fly, I'm too fly Bye-bye Bye-bye, bye-bye You're a little bit selfish You're a little bit selfish